Estamos prestes a sofrer mais um aumento. Agora o que vai subir vai ser o preço dos medicamentos. E trata-se de um reajuste autorizado pelo governo federal. Eles são aqueles produtos que ninguém gostaria de comprar. Mas a necessidade fala mais alto e não tem como evitar o peso no orçamento. A partir da semana que vem, a conta deve ficar mais cara para quem precisar vir até uma farmácia. Isso porque os preços dos remédios tabelados vão ser reajustados em até 4,33%. Esse aumento representa mais do que a inflação do ano passado, que fechou em 3,75%. Na prática, quer dizer que normalmente estes três remédios são comprados juntos por quem tem diabetes. Ao todo, eles custam 83 reais. Com o aumento, devem chegar a quase 86, o que significa 40 reais a mais por ano. O Carlos, por exemplo, gasta em média 200 reais mensalmente com remédios de uso contínuo. Ele já fez as contas e com esse reajuste deve gastar cerca de 100 reais a mais por ano. A gente vai ter que vir buscar do mesmo jeito. Então, vai impactar, mas a gente não pode ficar sem, que são remédios com receituário médico, né? No caso dos remédios que não têm valor tabelado, o reajuste pode ser ainda maior. Por isso, é importante pesquisar sempre. Com o preço livre, tudo depende da estratégia de cada farmácia. Então, é importante que o consumidor alerte-se aos estabelecimentos que já vão repassar esse preço ao consumidor imediatamente. Algumas outras farmácias não repassam imediatamente, repassam apenas no mês seguinte e outras já repassam imediatamente a partir do dia 1º de abril. Apesar de ser uma fase difícil para o consumidor, este farmacêutico dá algumas dicas. O que a gente orienta é ele tentar conversar com o médico, falar com o médico, se não existem alguns tratamentos que fazem a mesma eficácia e tenham um custo menor, que existem essa possibilidade dentro do âmbito farmacêutico. E está sempre conversando com o farmacêutico para ele estar passando as informações corretas dos medicamentos.